O objetivo é aumentar essa dinâmica de vitórias, como lhe disse, quando finalizamos aqui o jogo, frente ao Rio Ave nós concluímos o nosso segundo ciclo de vitórias. É um ciclo de vitórias muito curto, são duas e nós queremos apenas e só alargá-lo. Se o alargarmos estaremos mais perto, com certeza, de concretizar esse objetivo, que é continuar a perseguir o sexto lugar. O que é que espera do Marítimo? Eu não sei o que é que espera do Marítimo, se o próprio treinador do Marítimo está com dúvidas em relação àquilo que será, à forma como vai apresentar a sua equipa, eu não sei o que espera do Marítimo. Mas sei que espera certamente um nacional muito forte, um nacional a querer jogar à sua maneira. E se estou em erro apenas e só na primeira mão das meias finais da Taça de Portugal, nós jogámos a dar a iniciativa do jogo ao adversário, por isso certamente amanhã não o iremos fazer. Essa questão dos blocos baixos e das transições não tem muita lógica naquilo como é a forma como nós idealizamos o jogo. Existirão momentos do jogo em que temos que estar mais baixos e mais coesos e mais compactos a defender, sim, é verdade. Existirão momentos do jogo em que as características dos nossos avançados, que são rápidos, que são dinâmicos e que são, são de facto muito perigosos para as defesas contrárias, é verdade que vão ser em momentos solicitados. Mas grande parte do jogo nós teremos a assumi-lo com a bola, como é a nossa forma de ver o jogo, e ser agressivos na sua recuperação quando se procede à perna. Agora, reduzir a abordagem do jogo a uma estratégia de bloco baixo e de transição não entra na nossa ideia de jogo. Por favor, já se apontar algum favoritismo ao Marítimo ou seja de um derby que é repartido nesse jogo? Essa questão pode ser respondida de duas maneiras. Atualmente, de facto, os Barreiros é a casa do Marítimo, mas num derby penso que essas questões não são tiras em linha de conta. A primeira coisa que me deram nesta casa quando aqui cheguei e assinei foi um livro do Centenário, foi um cascola do clube que eu recebi com todo o prazer e todo o gosto. E a primeira das coisas também que eu procuro saber é a forma como em termos sociais e históricos um clube está inserido no contexto onde está inserido. E uma das coisas que captei com curiosidade foi que em 1927 o estado dos Barreiros, então chamado Campo dos Barreiros, foi construído e pertenceu ao Nacional. Por isso, se quiserem, em termos metafóricos, nós vamos à reconquista de um espaço que já foi nosso, por isso também vamos jogar em casa. Mas a história está com contra a equipe, porque ganharam uma vez. Sim, é verdade. Mas a história também nos diz que nós vamos ganhar a segunda, vamos fazer tudo para ganhar a segunda, e que aqui na nossa casa o Marítimo também só ganha por duas vezes. Por isso igualamos esse score em termos de vitórias no contexto de casa e fora. Este é o melhor momento do Nacional para enfrentar o Marítimo? Este é o bom momento do Nacional. Este é um bom momento do Nacional não só para enfrentar o Marítimo, mas todos os cinco adversários que nos faltam até ao fim. Porque o nosso campeonato não se pode única e exclusivamente resumir aquilo que será o jogo da amanhã. Queremos, como perante todos os adversários e perante qualquer contexto e qualquer cenário, continuar aquilo que é o nosso bom momento. E se vocês não estão em erro, quando nós fizemos aqui a divisão do primeiro jogo da segunda volta, que foi em conta ao Feirense, nós dissemos que queríamos começar o nosso campeonato. E é certo que também não estando totalmente satisfeitos com aquilo que é o nosso campeonato, nós sabemos que neste momento estamos a 16 pontos do Marítimo, sabemos que quando dobrámos a primeira volta estávamos a 10, mas só no nosso campeonato nós estamos a 6 e queremos ficar a 3. E neste campeonato, que é o nosso campeonato da segunda volta, o Marítimo está na terceira posição. Por isso, se nós vencermos como esperámos amanhã, ficaremos a 3 pontos do terceiro lugar do campeonato da segunda volta. que para nós é satisfatório, apesar de, nesta altura, entendermos que poderíamos e deveríamos ter mais. As palavras de Pedro Caixinha para o plantel, para o campeonato, será esforço e dedicação? Não, se for só esforço e dedicação não existirá a qualidade e a competência que é muita neste plantel e neste grupo. Passará por, em momento, termos esse esforço e essa dedicação, em particular quando não tivermos a bola e tivemos que fechar os passos e as mais-valias que o adversário, inequivocamente também tem, mas acima de tudo deles fazerem realçar aquilo que é a sua qualidade e competência para poderem colocar em prática aquilo que é o nosso jogar. Essencialmente isso. O Dr. Eduardo, o momento que me disse, o Nacional perder, fica afastado de uma possível luta pela Europa? Eu acho que esta questão fez bem em tê-la colocado. Porque também aí encerra alguns aspectos de natureza histórica. E os aspectos de natureza histórica dizem-nos que o Nacional é a única equipa no contexto regional que obteve por duas vezes o quarto lugar. Nós sabemos que, se amanhã o contexto do jogo não nos for favorável, o sétimo lugar poderá ficar mais distante para nós. Mas se nós, como pensamos, e tudo vamos fazer para ganhar o jogo lá em baixo, quer dizer que o quarto lugar também ficará mais difícil para concretizar para uma equipa que ainda não conseguiu. Ou seja, estão os dois profissionais? Não, nós estes jogos não nos dá qualquer tipo de pressão. Então, dá-nos sim uma responsabilidade que temos o total prazer de a assumir. Mas, por aquilo que já percebemos, por exemplo, de ver o seu lugar, digamos que esta rivalidade que existe entre os dois clubes, sempre que nos guardarmos é quase um jogo de meio. Sinto que há um contexto em torno disso e que me querem, se calhar, passar a mensagem dessa maneira. Mas eu não a consigo conceber dessa forma. Os derbies são feitos, no meu entender, para ganhar. Este amanhã não foge à regra, mas apenas e só estarão três pontos em disputa. E quando nós preparamos a nossa equipa para ganhar, perante qualquer adversário, perante qualquer competência e em qualquer jogo, este jogo também não vai fugir a essa exceção. É que saberá estar um ambiente adverso? Esperamos um ambiente adverso. Queremos que exista este ambiente adverso. Porque é nesses ambientes adversos que a qualidade e a competência mais se faz notar. É preciso termos controle emocional. Mas acima de tudo sabemos aquilo que temos que fazer em campo para ganhar o jogo. E apenas e só dentro daquilo que está a passar nas quatro linhas. No caso do Marítimo, sem três jogadores importantes para a equipa, pode tornar a tarefa do Nacional mais acessível? Não. Não quero pensar nisso. E este problema não é meu. O único problema é preparar a equipa para ganhar, independentemente de eles terem mais ou menos jogadores no jogo da manhã. Se o senhor me garantir que vai jogar amanhã o Peçanha, o Briga, o João Guilherme, o Roberto, o Luís Alim, o Roberto Sousa, o Rafael Miranda, o Alberto Dano, o Danilo, jogar também o Benachur e jogar o Fidelis, eu digo-lhe o meu 11. Mas tenho-me garantir que este é o 11 no Marítimo. Estava a perguntar ao 11 a ver o que está a ter a fazer? Eu digo-lhe o 11, digo-lhe mais que isso, se você me disser qual é o 11 no Marítimo. Mas para as vozes e pessoas têm que faltar o momento, se ele não vai para a proposta não alterar a minha equipa? Quem? Eu? Eu não altero nada. Eu não altero nada, como disse, a nossa equipa está preparada. Hoje concluímos aquilo que foram os trabalhos da semana. Não fizemos nada de mais, até fizemos menos trabalho durante esta semana do que aquilo que tem sido em semanas anteriores. Em termos daquilo que é o volume total de treino, o volume total de trabalho. Seguimos sempre as orientações normais. Não temos dúvidas desde o início da semana da forma como vamos jogar o jogo amanhã. Nem de quem o vai, pelo menos, iniciar. Não temos dúvidas em relação a isso. A primeira parte do adversário, isto é, o seu comportamento com bola. Quando tem a bola, já está da posse dos nossos jogadores. Logo à noite iremos ver qual é o comportamento que a equipa adversária tem quando não tem a bola, como é que defende o espaço e como é que defende a sua baliza. Amanhã teremos o nosso meeting de jogo normal, onde apenas iremos reforçar aquilo que são os pontos que a nossa equipa tem e num confronto que achamos específico perante qualquer um dos adversários. Apresentamos as bolas paradas ofensivas e defensivas do adversário e a partir daí até à hora do jogo o nosso trabalho fica feito. Depois é só ver como é que o jogo decorre para tomarmos as nossas decisões que esperamos ser as duas mulheres.